Meu Deus, o que foi isso? Ah! Nossa, não! Ih, ele tava... Curtiu isso? Não faço! Ah, não faço! Não! Fight my shiny metal ass! 3, 2, 1, vai! Fala, galera! Fala, galera! Beleza? Ô, caralho! 3, 2, 1, vai! Fala, galera! Beleza? Quem tá falando do NoFaxo, eu queria fazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui no Hypixel pra jogar uns minigames com alguns amigos aqui. Temos aqui Spock! Opa, mano! Uh! O Phelps! Hoje eu tô... Não, já vai aí. Eu, NoFaxo. Eu só queria falar que eu tô galudo. Você tá galudo? Pode falar, Spock. Você tá galudo? Tô querendo galar o Phelps. Não, não, sai aqui. Sai, sai, sai. E temos também aqui o Stux. E aí, gente, do canal do NoFaxo. Ele teve um tique nervoso. O Stux quase zerou o parkour ali em cima agora há pouco. Pena que não gravei, mano. Acho que foi o cara que eu vi chegar mais longe, velho. Na boa. Tirando eu que vou, né? Aí não conta. Não faz sustentação. Vamos escolher uma tela aqui. Vamos pegar aqui, ó. Não, tá cheio. Qual? O Spock gosta é Minnes. Vamos lá, Minnes. Tô brincando. Você tá louco? Eu vou procurar uma aqui. Assim que a gente achar, eu volto. Beleza, galera. Tamo voltando aqui. Conseguimos entrar na sala aqui, na sala que eu queria. O mapa que é o mais curto. Esse aqui é o mapa do Quakecraft mesmo. O original. Fala aí, Spock. Esse daqui você tá ligado que eu manjo, né? Ah, mas você tá ligado que eu manjo também, né? Fih. Galera, ó. Phelps, Stux, o foco é matar o Nofax, tá? Tá bom, beleza. Não, pega nada. Foi um contra os três? Demorou, então. Mano, não é só deixar ele jogando sozinho que ele já caiu na própria dele, mano. Você viu? Porra! Não deixa eu matar. Que bacana. Vou ganhar, vou ganhar, galera. Vou tentar, né? Eu tô meio... Ele tá começando. Começou. Tô meio fraquinho. Uff. Nossa, eu morri aqui, gente. Como assim? Ah, tem que respawnar? Tem que respawnar. O Nofax, tá só estimando aí. Mantenho no Nofax. Ai, ai. Cadê? Falou o próximo. Tá meio lagado aqui pra variar um pouquinho. Matou Stux. Não. Filho da mãe, não. Morreu. Morreu. Aê. Ai, ai. Esse Nofax, sumiu. Filho da mãe. Ai, ai, ai. Não. Morreu. Cadê, cadê, cadê? Morreu. Cadê, 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 cadê? Caraca, mano. Ele é muito apelão, galera. Cadê, cadê? De liga. Ai. Toma. Ah, maldito. De frente vocês não me pegam, né, mano? Filho da mãe. Tem que pegar de ré, né? Ai, ai, Spock. Ah, tem que me empolgando, velho. Fala pra você na minha frente, cara. Ah, filha da mãe. Como é que eu tô em último, mano? Não? Não. Aqui atrás, Spock. Eu morri pro porco, mano. Eu morri pro porco, velho. Toma, Spock. Toma. Ah, não. Toma. Filha da mãe. Ah, esse mista dig aí. Toma. Caraca, mano. Que hack. Vem cá, vem cá, Spock. Ah, eu morri pro porco. Cadê? Falou. Cobrou, falou. Ah. Dois que surge o Nofax, se usa a rádio do nada, mano. Filha da mãe. Ah, eu só vi, eu morri ali. Ah, eu atirei, velho. Eu jogo muito essa bagaça aqui, mano. Tô em primeiro, já. Matei, falou, Abroço. Abroço. Ah, estou aqui. Não. Não, mano. Tem que ganhar. Filha da mãe. Vou ganhar, mano. O desafio aqui foi... Filha da mãe. O cara não para de me matar. Eu morro nasci. Sai. Pegue. Ai, ai, ai. Meu Deus, o que foi isso? Ah. Nossa. Ih, não. Curtiu, Spock. Ah, não faço. Não. Sai daqui. Ah. Triple... Ai, cara. Se não fosse o cara, ia dar triple kill no 6-3, velho. Aqui. Ah. Eita. Aê, Matei. Vem cá, aê, Matei. Porquinho maldito. Nossa. Aqui, olha para trás, Pelphys. Saco. Corre, 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 corre. Toma, Suggs. Mata o Nofax, mata o Nofax. Tem que tirar o Nofax da frente, mano. Nossa, double kill, mano. Ai, 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 ai. Eu estou ganhando, estou ganhando. Cuidado, Spock. Ah. Ah, bosta. Só falta mais cinco, mano. Só falta mais cinco para eu ganhar. Ah. Deixa eu ver. Caraca. Carimosa. Qual o nome dele? Porquinho. Toma, Nuno. Aê. Falou, Felps. Felps. Não. Focke. Toma no Focke. Aê, Matei. Felps. Felps. Sai de que eles. Vai, Matei. Vou pegar, vou pegar, mano. Matei os dois. Ah, não, mano. Eu não matei. Como assim, velho? Matei o Nofax. Aqui. Sai, Stunk. Como assim, mano? Ah, Spock. Não, cara. O que eu trouxe, mano? Spock, Spock, Spock. Não, eu errei, mano. Como eu errei, velho? Não, não, Spock. Não, não, Spock. Não. Ah, não, mano. Não. Spock. Não, Spock. Você não vai ganhar. Não, Spock. Não vai ganhar, assim. Spock, batei. Ah, Spock. Ah. Batei, Stunk. Ah. Que shitter, mano. Ah, não, mano. Spock, Spock, Spock. Bota aqui, mano. Ah, não, mano. Cadê? Cadê? Ai, ai. Ai. Opa. Spock. Nofax, sai aqui. Não. Não, como errei. Ah, peguei. Nofax, zaga. Ah, eu nofaxo. Nofaxo. Ah, só falta mais um, mano. Só falta mais um, mano. Nofaxo, nofaxo. Nofaxo. É você. Consegui, mano. O final kill foi... Você me matou ainda por cima, mano. Esse daqui foi o... Esse aqui foi o Nofaxo contra três ganhando, né, filho? Foi mal aí. Não, foi da depressão, velho. Nossa, que triste, cara. Jogar mais um? Mais um, mais um. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Quando a gente tiver, a gente volta, galera. Beleza, galera. Estamos aqui de novo para a segunda rodada aqui. Vamos ver se alguém consegue me pegar em primeiro agora, né? Será? Será? Meu Deus. Eu estou muito... Que merda, mano. O problema é que eu sou... Fala nada, viu? Hã? Fala nada para você, viu? Cara, o problema é que quando eu jogo Kickcraft, eu fico meio arrogante, cara. Ele está pisando na gente, galera. Não, pisando não, cara. Fala que nem a Malena, né? É, calma. É, gente. Então, igualzinho a Malena. Mudou aqui. Antes não era de Esmeralda esse bagulho aqui, era? Sempre fui. Nossa, cara, eu estou... Eu caí o PC aí. Morreu? Está vivo? Falou? Tem alguém morto aí? Estou esperando a galera entrar, né? Porque está difícil. Todo mundo falando, tipo... Oi, tudo bem? Aí chega e foi... Voce de Moreira. Oi. Voce de Moreira do YouTube. Sou eu mesmo. Aê, alguém entrou. Alguém entrou. Temos seis agora. De onze. Não tem nem metade, velho. Não, tem mais que metade. Está difícil, né? Não sabe calcular. É, eu sou engenheiro, não sabe calcular, né? Nossa. Aê, agora vai. Não, agora está bombando, mano. Está bombando. Vamos bombar. Dez, falta só mais um. Vamos bombar? Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Orlando. Um abraço para o Orlando. Vamos bombar, vamos bombar. Vamos bombar. Ai, tem um cachorro aqui, velho. Tem uma mina, mano. A mina gabinete roxo. Vai começar, vai começar. Roxo. Roxo. Vai, vamos ver, mano. Quem que vai ganhar essa? Quem será que vai ganhar essa? Será que vai ser o Nofaxo? Eu acho que não. O Nofaxo já não vale. Tipo, a minha meta é ficar esse segundo. Matei um cara já. Ô, louco. Está assim já, mano? Meu Deus. O Nofaxo, volta aqui. Eu vi você. Esse mapa é ruim demais, mano. Ai, que susto. Caraca. Ah, não, mano. Acredito que esse mapa não vai ter muitas kills. O cara me matou junto com você. Eu matei alguém. É, então. Aí deu double kill? Deu double kill. Aqui. Eu matei mais. Meu Deus. Filha da mãe! Não estou achando ninguém aqui, cara. Meu, cara. É um menino de azul aqui. Cadê? Cadê vocês? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Minopaxo. Spock. Spock está por mim. Mano, não conheço esse mapa, velho. Alô. Vou zerar, sério. Filha da mãe! Nossa. Tem que ser Spock, né? Vou matar. Não, mano. Foi tipo sniper, filho. Ai. Que isso, caraca. Olha o cara. Matei o cara e o cara me matou. Eu não achei vocês nenhuma vez, velho. Só o Felps que eu achei uma vez. Ele me matou, maldito. Não fui eu que matei. Esse mapa é enorme. É muito grande, cara. Que isso? Ai, meu rio. Nossa, minha cadeia está estalando. Já mudou o nível de barulho da cadeia. Aê, falou Spock. Aqui. Aqui, Felps. Cara, eu não acho vocês, velho. Aqui. Eu matei um cara atrás de ti, mano. Eu matei um cara atrás de ti, mano. E tu me matou. Eu acho. Olha o Stux, olha o Stux. Que malato. Eu te matei para o cara que está atrás de você. Filha da mãe. Eu te vinguei, Stux. É, então. Ai, errei. Errei de novo. Acertei. Ah, não, mano. O Spock estava esperando. Só safado, cara. Aqui tem bastante gente. Filha da mãe. Oi, Felps. Olé. Oi. Ai. Ó, desculpa aí, mãe. Olha quem está na frente lá. Ai. Caraca. Um cara, matei. Oi, Stux. Oi, Stux. Não. Nossa, cara. O Flayton me matou. Aê, falou na face. Mas aí tem delay, né? Se não tivesse delay, você tinha morrido. É, então. Ai. Batei um cara atrás de tu. Ai. Morri. Grosso, mano. Ai, eu estou em terceiro, mano. Falou. Vai, 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 vai. Aê, Felps. Ai. Não cai não, Spock. Cai não. Você que me acertou? Fui eu. Ô, Felps está na comigo. Eu estou quase chegando, velho. Sim, cara. Point. Point. Cadê, 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 cadê? Aê, Spock atrás de ti. Falou. Eu sei que eu pulei e acertei. Eu nem vi eu acertando, mano. Acertei. Ai. Nossa, Felps, velho. Ai, ai. Bang. Ai, caraca. Bang, 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 bang. Ai, matei. Ai. Caraca, mano. Você matou esse cara. Falou o Stux. Ah, não. Ah, não. Ah, matei. Ah. Eu matei o Stux. Eu acho que fui eu, não foi? Fui eu, fui eu, fui eu. Matei. Fui tu, mano. Filha da mãe. Ah, errei. Aê, tem um cara aqui. Terminado ou Fax? Não. Era o Fax que está... Aê, falou, Bross. Demoveu. Ah, matei um cara. Matei outro. Ai, cara. O Stux está chegando, mano. Matei outro. Meu Deus, 17. Não, cara. Não se faz isso, mano. Ah, não. Toma. Aê. Estou chegando, mano. Estou chegando. Mais três aqui, já era. Não, não, não. Vai, vai, vai. Eu sempre pipoco no final, mano. Aqui. Aqui, no Faxo. No Faxo. Você errou já era, filho. Você cantou ainda. Vai, Phelps. Nossa, está voando aqui para mim. É, então, cara. Ele está voando, mano. Ah, não vai falar que eu sou cheater, não, mano. É lag, velho. Ah, só dá o No Faxo voando atrás de mim. Outra coisa, então. Só 20. Falta dois, né? No Fantasma. Aê. Aê, o... Opa. Não, mano. Morri, velho. Ai, caramba. Segundo é o Stux, né? O Stux está chegando, mano. Estou chegando. Mais Stux. Ah, ah, oh. O objetivo é ganhar do No Faxo. Não, não, não. Do No Faxo. Eu ganhei, falou. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? O Stux vai ganhar. O Stux vai ganhar. Não, velho. Não. Aê, aê, aê. Não acredito, falta um, velho. Só falta um. Não. Aqui tem um cara. Aê. Ah, cagado, mano. Cagado não, mano. Você está tirando a minha habilidade, mano. Você está tirando a minha habilidade. O único jogo que eu sou bom na vida é Quick Crafts e quer me diminuir ainda. Chateado. Ganhei, hein? Mas beleza, galera. É isso, então. Eu acho que agora que a gente jogou dois Quick Crafts, quem perdeu tem que twittar, mano. Se esses três perderam, se esses três tuita, hein. O quê? Alguma coisa, mano. Você escolhe, você que está mandando. Estou deixando o saco, não. A gente estava gravando outro vídeo aqui, o Spock me sacaneou, cara. Eu tenho que confessar a vocês. O Spock me sacaneou. Ah, não, verdade, não. Ele me salvou. Eu te salvou? Ele me salvou, cara. O Stux gosta do Pelando, só para deixar bem claro. Ah, é verdade. Spoiler, spoiler, mas esse spoiler acho que vai sair depois do vídeo, então... Não, não, mas é uma brechinha. Mas beleza. É uma pequena brechinha. Vocês têm alguma coisa para falar aí? Últimas considerações? Obrigado. Felps falou. Valeu. Aqueles, obrigado. Valeu, obrigado, Nofax. Ah, obrigado por quê? Não, não. Não, foi da hora. É umas considerações finais mesmo. Ô, Nofax, depois passa o cheat para a gente aí. Que cheat, mano? Vocês estão tirando, mano. Eu não uso cheat, velho. Cheat é engine, mano. Velocidade, velho. Velocidade nada. Aqui é habilidade, né, velocidade? É habilidade. Habilidade, mano. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se gostou mais ainda, deixa aquele favorito. Twitter e Facebook na descrição. E é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os participantes que participaram do vídeo. Valeu, cara. Os participantes participaram. Bem redundante isso aqui, né? O canal de todo mundo vai estar na descrição, se você quer conferir o canal deles. Recomendo todos. E é isso aí. Vai no meu, tá? O do Spock é o do último, tá bom? Nossa, chateado. E é isso aí, galera. Vai até calar a boca. Muito obrigado e fui! Falou! Valeu! Falou!